Ei turminha, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô aqui, cheia de saudade. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante pra vocês. Vocês sabem o que é exercício físico? Isso! Exercício físico é qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física. E ela tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. Ou seja, além da gente cuidar da nossa própria saúde, do nosso corpo, a gente também se diverte. E hoje vocês vão dançar aqui comigo. Isso! Sabia que a dança é uma forma de se exercitar fisicamente? Isso mesmo! Então vamos lá? Vai lá no seu quarto, pega uma roupa bem confortável e volta aqui pra gente poder dançar, tá bom? Tem que eu tô te esperando. Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Dança comigo. Para a direita pulando, 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 pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Dança comigo. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Uh, uh, uh. O meu amigo canguru. Uh, uh, uh. Pulando como um canguru. Uh, uh, uh. O meu amigo canguru. Nossa, eu dormia. Eu fiquei até cansada em vocês. Não se esqueçam. Chama o papai, chama a mamãe, chama quem estiver perto de você pra poder dançar. Tá bom? E não esquece de gravar um vídeo pra mim. Um beijo, meus amores. Um beijo, meus amores.